Olá, ontem o meu amigo Marcos Polon fez uma live de noite, vocês sabem que eu durmo cedo, então eu só assisti a live hoje, no dia seguinte, mas ele fala bastante sobre os decretos que eu falei, fala sobre porte, eu vou deixar o endereço da live dele aqui na descrição do vídeo, e aí os interessados podem ir lá assistir, o bom do Polon é que primeiro ele é advogado, ele entende bastante do assunto, então ele começa a esmiuçar, é bom quando sai um decreto, porque aí ele já esmiuça, já vê o que é bom, o que é ruim do decreto, etc. Como ele começa avisando, ele começa falando daquela notícia que eu dei dos quatro decretos, por que que tá demorando? Ele achava que tava pronto e não sei o que, por que que tá demorando? Vocês lembram que saiu portaria do comando logístico, portaria da DFPC, e daqui a pouco teve que cancelar a portaria? Por quê? Porque não tava de acordo com os decretos da presidência da república, então tava havendo um descompasso. Mudou, como eu já informei no canal, mudou o diretor, né? E o novo diretor, antes de assumir o general porto, conversou longamente com o presidente Bolsonaro, lá em aquela praia que todo mundo gosta lá em São Paulo, Guarujá. Lá em Guarujá tem uma, tem a brigada de artilharia antiaérea, lá tem um hotel de trânsito, então a turma costuma muito ir lá. São quatro decretos, tá? Três já estão prontos, já foram revisados, agora estão revisando o quarto. Estão fazendo com cuidado? Vocês lembram que eu noticiei que o coronel Campoí, um grande caque, um grande atirador, e que foi, passou pela diretoria de fiscalização de produtos controlados, agora, já na reserva, ele foi contratado como PTTC e estava no GSI. Até ele brincou comigo que ele tava tranquilo no GSI, né? Lá a rotina é mais tranquila e trouxeram ele pra Grelha em fogo, né? Porque esse tema de armamento e desarmamento é um tema, não é que seja polêmico. O problema é que durante 12 ou 14 anos de governos de esquerda, a esquerda tem que desarmar a população. Isso aconteceu lá na Rússia, nos anos de 1917, com Lenin, com Stalin, com todo mundo, desarma a população que é pra sair gado de manobra. Depois manda a polícia do Estado, que esses países totalitários têm, uma polícia de Estado, tipo a Gestapo lá dos alemães, dos nazistas. E, então, é muito mais fácil você tocar gado, não quer dizer que eu esteja, né? Não. Tocar gado, ou seja, o povo manso é facilmente tocado por essas polícias de Estado. O sonho de todo mundo, a Venezuela, por exemplo, desarma a população ordeira, mas arma umas milícias que andam de moto lá fazendo estripulia. Não muda. Então, como nós tivemos vários governos sucessivos de esquerda, o desarmamento está já enraigado na população. O jornalista que, inclusive, normalmente que fala disso é imbecil, aqueles que não são imbecis normalmente não tocam nesse assunto, tocam em outros, mas os que eu tenho visto tocarem arma são imbecis. Daqueles que se cair de quatro vai ficar porque não tem como levantar. E aí piora. Quer dizer, o cara está falando de uma coisa que não entende, e aí, como o Maria vai com as outras, ele vai pelo que eu ouviu dizer. Quer dizer, a situação da segurança pública ou insegurança pública aqui na minha cidade do Rio de Janeiro é um caos. É clima de guerra. A polícia tem que tomar cuidado porque o bandido não tem respeito e vem para matar a policial. Descobriu que a policial, o bandido mata. Quer dizer, enquanto tem um STF, que eu não sei para que serve, a não ser para atrapalhar, proibir o helicóptero. Pô, para que serve o helicóptero? Para olhar de cima e poder avisar a tropa que está embaixo onde é que o inimigo está para não cair numa emboscada. O STF proibiu o uso do helicóptero. Onde é que os bandidos se escondem? Nas favelas. O STF proibiu a polícia de entrar. Então, é complicado. É complicado. Graças a Deus eu não sou polícia porque se fosse com esse STF eu pedia demissão no ato. Ou então fazer uma greve, que é proibida, mas eu não posso ficar incitando a greve, então vamos dar resultado. O que eu quero dizer é o seguinte. O Coronel Campuí está com uma equipe lá na Secretaria de Governo, olhando com carinho todos os quatro decretos, para que não tenha mais problema. Não saiam contra a diretriz do Bolsonaro. O Bolsonaro quer flexibilizar, mas ele está limitado. Primeiro, pela lei do desarmamento. Ele tem que fazer decretos que não firam a lei do desarmamento. E segundo, o Congresso, amigo, mesmo agora, à véspera de eleição, o Congresso não se intimida, né? Tem o PL 3723, que foi tão desfigurado que a gente tem até medo que ele saia, porque provavelmente ele vai tirar ganhos que nós tivemos nos decretos da Presidência da República. Dá uma ouvida num trechinho que eu copiei do Marcos Polon e depois voltamos a conversar. Brasília, pretendemos fazer a mesma coisa no Acre, tá ok, pessoal? Mas sem mais delongas, já demos uma conversada aqui. Desculpa estar mexendo aqui na mesinha. Vamos que vamos. O que está acontecendo com os decretos, tá? Por que ainda não saiu? Bom, porque ainda não estão prontos. Eles estão em fase de redação. Eu achava que eles já estavam prontos há uns dois meses. Eu me enganei. Um mês e meio, me enganei. Eles ainda estão em fase de redação, tá? Eles estão em redação, revisão. Como vocês podem ver no canal do Mergulhão, ele deu essa notícia. Três já estão concluídos. Falta um terceiro, como o Mergulhão falou. E a expectativa é muito boa. Existe uma centena de problemas que precisam ser resolvidos. Uma centena de problemas, desde a autorização para comprar armas, até a agilidade dos processos. Enfim, são muitas coisas que precisam ser resolvidas. E precisam ser resolvidos e eu acredito que eles serão, tá? Em certo trecho da fala do Polon, ele diz que aquelas manifestações que ocorreram foram de grande ajuda. Realmente, hoje, eles têm um acesso ao Congresso, as portas se abrem, graças à força da manifestação. Então, é muito importante que todos continuem alinhados ao ProArmas e às diretrizes do Polon, que, havendo necessidade, ele vai chamar novas manifestações e precisamos atendê-lo. Se a gente não mostra a força, o nego passa por cima da gente com o trator. Tá. Em relação à pergunta do Rolandinho, obrigado pelo superchat, Rolandinho. É o seguinte, pode por decreto ou só após cinco anos. Na minha opinião, não vale a pena. Entra outro presidente, bagunça ou revoga o decreto. Tudo tem que ser por lei. Então, Rolandinho, esse é o negócio. Qualquer decisão de porte que venha hoje, em decreto, muito provavelmente, ela vai ser para antecipar o efeito do projeto de lei 3723, que saiu da Câmara. Com os terríveis cinco anos, tá? Eu sou particularmente contra, não acho razoável, tá? Diminuir para 21, João, só se for por lei, tá? Só se for por lei. Então, eu acho os cinco anos desnecessário, desarrasoado, tá? Acho que não deve caber. E de onde veio essa bosta? Essa porcaria dos cinco anos veio da condução do Alexandre Leite na Câmara. Ele que é o pai disso aí. Ele negociou lá esses cinco anos e veio uma porcaria, um PL porcaria. E agora, se o governo contrariar isso aí, é melhor que não faça nenhum. Porque vai derrubar tudo e a gente acaba perdendo todos os outros benefícios. Então, se viesse um porte, seria nesse sentido de adiantar os efeitos, tá? Eu concordo, Tadeu, acho que essa história de cinco anos é uma palhaçada, tá? Com os cinco anos, não corre isso de cair no Senado, tá? Eu acredito que não cai no Senado. Eu acredito que não cai no Senado. Mas a gente tem como segurar. Agora, se mudar isso aí, fica muito ruim. A não ser que o texto avance e já tire isso aí no relatório, já passe pela CCJ, enfim. Tem muita coisa a acontecer. A grande verdade é que a batalha mais dura e mais pesada é no Legislativo. E no Legislativo está bem complicado. Melhorou bastante, principalmente depois da manifestação, melhorou bastante. O acesso melhorou muito. Tem muito senador e deputado mais disposto a ajudar. Mas o negócio dos cinco anos... A anistia está no projeto de lei, tá? Colocar anistia em decreto é complicado. Então, eles inventaram essa porcaria desses cinco anos. E para o governo peitar isso aí agora, não é um bom momento. Principalmente do jeito que está articulado a Câmara e o Senado. Eu concordo? Não. Eu gosto? Não. Eu acho bonito? Não. Mas é o que tem de razoável, tá? Inclusive, essa é a posição do Fabrício também, que entende assim. Enfim, eu acho uma grande bosta. King the Games, dois anos no máximo. Eu acho que não tem que ter ano nenhum, cara. Eu acho que não tem que ter ano nenhum. Tem que ser critério objetivo. Você cumpriu os critérios? Beleza. Cumpriu os critérios? O presidente pode vetar os cinco anos? Não, não pode, Rolandinho, porque aí ele vai ter que vetar o artigo inteiro. Ele vai ter que derrubar todo o artigo do porte. Então, vai prever lá que o porte com cinco anos, se derrubar os cinco anos, derrubar o artigo inteiro. Não vai ter o negócio do porte. Fisco os decretos. Essa é a ideia. Porque ele traz muita restrição. Ele traz muita restrição. Então, a gente quer tirar todas as restrições, tá? Eu acho que já dá para começar a avançar nisso aí. Em relação aos decretos, eu recomendo a vocês que não criem expectativas, que criem cactos, tá? Criar cacto é mais interessante que criar expectativas, porque não dá para cravar o que vai acontecer. Não dá para saber o que vai acontecer. Infelizmente, no cenário atual que está hoje, se vier qualquer coisa referente a porte, é muito provável que venha com a porcaria dos cinco anos. É muito provável. Por quê? Porque passou pela Câmara, então, se vier no decreto e tentarem derrubar, e vão tentar derrubar, eles não têm como derrubar, porque já passou por lá. Politicamente, é mais fácil. E aí, o que cabe a nós fazer? Lutar para derrubar isso aí depois. Hoje, nós não temos nada. Então, vem uma porcaria dessa, é alguma coisa. É bom? Não, não é. Eu concordo? Não, não concordo. Eu gosto? Não, não gosto. Mas, para quem não tem nada, é alguma coisa. E, para terminar, tudo isso ocorre por culpa de todos os CACs. Os CACs não são unidos. Nós não temos, como o americano tem, uma associação como a NBA, National, NRA, desculpa, National Rifle Association, Associação Nacional dos Rifles. A NRA, NBA é basquete. A NRA é tão forte nos Estados Unidos, é tão forte, que nenhum presidente conseguiu mexer com eles. Entendeu? Então, o que é que nós precisamos no Brasil? Nós precisamos do Brasil, nós, CAC, ter uma associação forte. Se a gente tiver uma associação forte que nos represente, fica muito mais fácil conseguir derrubar esses decretos que são contra a gente. Tem que haver uma diferença muito grande entre nós, pessoas ordeiras, que, para poder ter acesso às armas, tem que seguir aí um purgatório complicado com muitas certidões negativas, muitos testes de aptidão psicológica, testes de aptidão técnica para saber o manuseio da arma. Então, é muito mais sério do que tirar a carteira de motorista. Tirar a carteira de motorista, só chegar lá e dirigir, responder meia dúzia de besteira. Não, a arma é muito mais complicada. Então, teoricamente, porque, lógico, o mundo está cheio de maluco, e tem maluco em todas as profissões. Mas, costumo dizer que se tem padre pedófilo, pode ter CAC e bandido. Não discuto. Mas, o CAC segue o que diz a legislação. Ele tem que provar que é idôneo, provar que tem emprego fixo, que tem renda, que tem residência fixa. Então, tudo aquilo que transforma uma pessoa em idônea, em honesta, o CAC apresenta essas condições. Acabou. Então, não tem que ser discricionário, tem que ser objetivo. Cumpriu o que o Estado pede, concede-se. Então, gente, eu vou terminar por aqui, senão fica grande, igual as lives do Marcos Polun. Mas, fica com isso na cabeça. Se nós não criarmos uma NRA ou qualquer coisa que seja uma associação forte, que chegue no Congresso com peso, vamos estar sempre tendo que, como o Polun sugeriu, comer pelas migalhas. Os decretos foram bons? Não tanto. Eu gostei? Não tanto. Mas, foi o possível de se conseguir. Então, temos que conseguir. Cada vitória, temos que celebrar. A cada vitória, por menor que seja, em vez de ficar criticando aí, não saiu o porte, não saiu a porta, não saiu a janela. Não, não temos que criticar. Qualquer ganho, já que nós estamos trabalhando num terreno de inimigos, qualquer ganho é uma vitória e tem que ser celebrada. E, de grão em grão, a galinha enche o papo. Até a próxima oportunidade. Preciso tomar um café. E, de grão em grão.